Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Estou muito contente, o céu está lindo e azul, e depois de 135 dias, olha a floresta que a gente tem das nossas estacas de amora. Sim, para quem não acompanhou, eu vou deixar o card na descrição, eu e o Billy fomos literalmente a caça na rua de amoras, que a gente pudesse cortar um galho, aproveitando, para ter nossos bonsais de graça, gente. Olha só o material que a gente tem agora para fazer bonsai. E eu estou muito contente porque 2 terços, 66% das nossas mudas pegaram. Das 12, só 4 não vingaram. As mais do meio, inclusive. Será que é que elas pegaram menos sol? Mas veja bem, todo o trabalho que a gente teve, passamos o inverno cuidando, fizemos estufa, não deu muito certo, também vou botar aqui o link na descrição para quem quiser ver. Cuidamos, regamos, está aqui, firme e forte, crescendo lá para cima do teto praticamente. Sim, eu estou dentro do quarto. Eu criei elas dentro de casa justamente por causa do frio, mas vocês podem ver que elas estão maravilhosas. E eu estou muito contente, porque eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas olha só. Esta aqui, que era a mais grossa, pegou. Olha, está brotando até aqui embaixo agora também. Aqui, ó. Zup. É a maior de todas. Isso quer dizer que a gente vai fazer um bolsar gigante, grosso, rápido, firme e forte e de graça, gente. É sério. Se você está gostando dessa série das estacas de amora, isso está ajudando você, você está economizando, fazendo de graça. Quer ajudar o canal? Pics do canal aqui na descrição. Qualquer ajudinha que você mandar para a gente, ajuda um monte a gente a fazer essas dicas para vocês. E agora o que eu vou fazer? Sair de casa. Elas vão lá para fora para pegar só vida. Aqui estão elas. E o que a gente vai fazer? Aguarda mais um tempinho. E enquanto a gente aguarda, a gente vai aproveitar o nosso adubo em pó de casca de banana, rico de potássio, e o nosso adubo em pó rico de nitrogênio, que eu me percebi agora que eu nunca trouxe para vocês no canal e não ensinei a fazer. Vou trazer isso nos próximos vídeos. Por quê? Porque a planta ainda está se desenvolvendo. Não vou retirar daqui, porque as raízes ainda são muito sensíveis, muito pequenininhas. Faz dois, três meses no máximo que isso aqui começou a brotar. Último mês que desenvolveu bem, então deixa aqui mais 30, 60 dias. Quem sabe até as outras estacas ainda brotam, porque teve uma aqui que começou a brotar essa semana só. Quatro meses depois, então demora mesmo. Então vou botar esse adubinho, por quê? Vai ficar um tempinho aqui ainda, mais uns dois a três meses, até chegar bem a primavera ali por... Quando estiver quentinho já em outubro, a gente começa a transplantar nossas mudinhas. Aqui, vamos adubar com o nosso adubinho em pó de potássio e casquinha de banana, muito rico em nutrientes. Cobrir com uma terrinha e aguardar mais um tempinho. Por que eu estou colocando potássio e nitrogênio? Porque a planta vem se desenvolvendo, aqui está só um substrato, Então é importante ela ter mais nutrientes para vir bem. E na sequência... Não está abrindo meu pote, só um minutinho. E na sequência a gente vai, literalmente, então, transplantar e começar a aproveitar essas mudas para a gente fazer o nosso lindo e maravilhoso bonsai rápido, de graça, de amorinha. É engraçado, gente. Teve duas amoras aqui, que inclusive... Duas mudas, aquela mais grossa, inclusive, que brotaram amoras, mas elas não ficaram. Que pena, senão a gente podia ainda comer amoras, hein? Que legal. Isso aí, está adubadinho. Agora é só cobrir de terra e aguardar mais 30, 60 dias. Então, para ver a sequência, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações, confere se o seu celular não está com as notificações desligadas, porque daí você não recebe o aviso mesmo com o sininho ligado, e acompanhe aqui o próximo vídeo do canal, porque daqui uns dias o Scooby, que está ali triste porque não está participando, estará participando dos próximos vídeos. Grande abraço do Rova, até logo! Até logo, clica aqui, próximo vídeo. Abração!